O Pesadelo na Cozinha é um programa de televisão transmitido pelo canal Bandeirantes, apresentado por Eric Jacquin. Durante o programa, o renomado chefe francês visita e conhece restaurantes que estão próximos da falência, ou que estão passando por sérios e graves problemas. De primeira, Jacquin age como outro cliente qualquer, pede e experimenta os pratos disponíveis e dificilmente algo lhe agrada. Depois, ele parte para a cozinha, onde o programa tem seus maiores momentos de sucesso. Isso porque é comum encontrar os locais totalmente fora dos padrões de limpeza necessários, e é onde o chefe costuma ficar uma verdadeira fera. Após muito sufoco dos dois lados, os restaurantes passam por uma série de reformas, que vão desde a estrutura até o seu cardápio. E o que muita gente pergunta é, será que mesmo com essas melhorias do chefe, o restaurante conseguiu mudar e se salvar? É o que contaremos e veremos no vídeo de hoje. E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo, e se você ainda não é inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, iremos falar sobre o pesadelo na cozinha. Você curte o pesadelo na cozinha? Digo Blackson? Mano, eu acho muito da hora, mano. Eu acho muito legal mesmo. Eu gosto de ver porque, tipo assim, é sempre... Eu sei que sempre vai ser igual. Tipo, ele vai chegar... Comer ele. É? Muito ruim. Não pode. O que é isso? O que não é pra ser? Não pode. Não pode. Ele vai em uma restaurante de qualquer país e ele fala, isso aqui não é de lá. Não é. Não é. E fica muito puto. Aí, depois ele vai pra cozinha. Aí, fica puto de novo. Mas duas vezes mais. Tá ligado? E é onde a gente fica feliz. É a dinâmica Luciano Huck do Brasil, que é o seguinte. Primeiro, destrata a pessoa e depois ajuda. É verdade. É bem isso. Qual é que vai ser a meta de like pro vídeo de hoje? Digo, Blackson. A meta de like hoje eu quero 23.333. 23.333 likes. Bom, Pesadrão na Cozinha é um programa que é baseado em um programa já existente, né? Da gringa, um programa inglês, do Chef Gordon. E lá também é o mesmo modelo. Então, esse foi o Chef Brasil em 2017 e de lá pra cá a gente já tem três temporadas. Inclusive, o Jacquin veio do Masterchef, né? E no começo não se sabia se ele renderia um programa sozinho e tudo mais. E se viu que sim. O Pesadrão na Cozinha se paga com o mesmo tanto de audiência ou até mais do que o Masterchef, né? Talvez por isso, inclusive, o Masterchef não tem plano de continuar, né? E todo mundo gostava quando ele ficava puto. Mano, porque é muito massa ver os caras analisando o prato. Aí o cara fala, não, isso aqui é uma merda. Tu ficou duas horas pra isso, cara. E o cara vem e descamba o pai. E o cara só fala, obrigado. Desculpa, Chef. É, desculpa. Vou embora. E o nosso primeiro restaurante que a gente vai falar sobre como está tinha que ser o Pé de Fava, que é o que a galera mais quer ver, né? É. O Pé de Fava apareceu na segunda temporada, inclusive, e a segunda temporada é a melhor de todas. Se você ainda não assistiu, assista a segunda temporada. Então, o Pé de Fava, que fica em Guarulhos, fica no Jardim Tranquilidade, é um restaurante de comida nordestina. E, na época, tava passando por várias dificuldades, como todos os restaurantes que chamam o Jacquin, né? Chegando lá, a primeira coisa que já mostrou que o restaurante não tava muito bem é que o atendimento era muito ruim e o Pateão ficar, o Fábio, né, que era o Pateão, ficar o tempo todo gritando com todo mundo e culpando todo mundo. Ah, a culpa é dela. Ah, a culpa é da outra. É da outra, olha lá. E era horrível o clima no restaurante. A comida também era bem ruim. Imagina a tensão, né? Tava mal feita, principalmente por conta da forma que eles guardavam os ingredientes e tal, né? E é por isso, inclusive, que o Jacquin soltou a expressão vergonha da profissão. Por quê? Porque os caras guardavam carne num freezer, que pra economizar, ele deixava ligado 12 horas e desligava 12 horas. Não, imagina isso, gente. Cara, porque assim, quando você descongela um pedaço de carne, dependendo da carne, algumas bactérias sobem nela, né? Vão subir ali, vão voltar, vão se ativar naquela carne. E se você congelar de volta, as bactérias vão continuar ali, congeladinha. E, tipo, isso não vai fazer bem pra você na hora que você for comer, entendeu? Mano, eu já trabalhei num mercado, não vou dizer qual, né? Porque eu não quero... Mas... Um dia aconteceu disso, mano, da gente ter que descongelar as carnes, aqueles hambúrgueres, sabe? Que a gente come, tudo assim. Descongelou tudo e ficou, tipo, tudo assim, esparramado. E aí eu pensei assim, não, a gente vai jogar fora, né? Porque o cara falou, não, pá, pá botando da caixa ali, pimba. Aí eu falei, imagina quanta coisa de gente que não come que tá assim. É, vai vendo aí. E depois de muitas críticas que o restaurante recebeu, o restaurante passou por uma mudança bem grande, bem drástica, pra falar a verdade. Tem uma mudança também no menu. E isso fez com que muita gente fosse até lá. Teve fila no pé de favo pra comer. Filas e filas, tava dando muito dinheiro o pé de favo. Só que daí veio a desgraça da pandemia, a maldita pandemia, que ferrou muita gente, né? Onde todo mundo teve que se reinventar. E eles tiveram que fazer delivery. Eles tiveram que entregar a comida na casa das pessoas, porque antes eles não faziam, mas é o que dava pra fazer então, né? Começaram a fazer isso e aí surgiu a notícia, né? Que o pé de favo estava à venda. As pessoas acharam o pé de favo à venda. Por 150 mil reais, você podia comprar o pé de favo. E quem comprou foi a família Lacerda, que já tinha um bistrô chamado Bistrô Lacerda. As proprietárias são Jaira, Karina e Silvia. E inclusive perguntaram pra elas, poxa, mas vocês compraram um restaurante que é conhecido por não ser bom. Qual que é a vantagem em comprar o pé de favo, né? Já que o restaurante tem esse conceito negativo, né? As pessoas estavam indo lá mais pelo meme do que pra conhecer uma comida boa. As pessoas ainda têm viva a memória daqueles episódios. Mas trabalhamos para desconstruir a imagem de um restaurante que desligava o freezer para ser conhecido como empreendimento, totalmente responsável com os clientes, colaboradores e fornecedores. E criado dentro das técnicas exigidas pela vigilância sanitária. Bom, então o pé de favo teve essa troca de dono, né? Provavelmente a galera deve estar muito triste, né? Quem não sabia. Eu fiquei triste também quando eu descobri isso aqui apresentando. Fiquei, pô... Pô, mas é fã, porque o cara... Eu queria ir lá e ver o cara gritando com as pessoas. Eu também, eu queria ver a... A originalidade do negócio. Ele vindo com um pedaço de carne meio congelada, mole, meio dura. Tu falando assim, posso lá ver o teu freezer? Não, tá, desligado! O próximo que a gente vai falar é o MacTube. E esse também tem uma culinária típica e é uma culinária típica árabe. E eles tinham vários problemas, dentre eles, por exemplo, na entrada do restaurante, eles tinham um monte de preservativo. Um lugar daquele tipo de poço, sabe? Para tu pegar camisinha. Que não combinava muito, né? A pessoa pensava, putz, o que é isso? O que tem camisinha na entrada? Restaurante? Lúcio, não precisa pegar camisinha na entrada. O que você vai fazer no restaurante? Vai passar como luva. Se alguém entrasse lá e tirasse o pau para fora e começar a transar lá... Nossa, imagina, mano, que bom ser redor. Ah, ele tinha camisinha na entrada, o que quer dizer camisinha na entrada? Eu pensei que poderia. Mas enfim, né? Tinha camisinha na entrada, inclusive o Jacão falou isso, parece uma zona a entrada. E tinham muitos problemas dentro do local. Por exemplo, tinham shows temáticos, né? E esses shows funcionavam no meio de uma bagunça. Imagina que... Show temático? Show temático, a galera dançando e tal. É legal, porque chama o público, chama e tal. Dança do ventre e pá. Mas tem o outro lado ruim também, que é um barulho do caralho, para quem só quer comer. O cara que é lá com a família para trocar uma ideia e tal, daquele griteiro. E além disso, ainda tinha o problema dos caras não saberem nem trabalhar com comanda nem nada do tipo. E ser um negócio quase que de família e a família está totalmente brigada. E não se entender e misturar profissionalismo com família e tudo. É a pior coisa daí, né? Aí veio o Jacão, viu tudo, brigou com todo mundo, reformou, entregou para eles. E eles estavam tocando muito bem, porque todos os restaurantes tiveram um boom depois do programa, obviamente. Porque a TV mostra, bomba na internet. E aí os caras têm filas de venda. É, a galera quer realmente conhecer para ver se realmente é real, né? Só que daí veio a pandemia. Eles foram obrigados também a só entregar a comida. Começou a cair o movimento. E enquanto isso, a família tinha um outro empreendimento, que era o boteco 647 ou 6647, que era do filho da dona. O filho da dona do Mactube. E esse boteco que estava na garagem da família começou a se destacar tão bem que foi levado para o lugar do Mactube. Hoje o Mactube só entrega. Tem uma partezinha lá dentro ainda que é meio que um ambiente dividido para os dois locais. Mas foi totalmente reformado. E o investimento da família principal está nesse boteco. E uma outra mudança que eles fizeram é que agora não tem mais família trabalhando com eles. Pelo menos agora não tem mais na briga. Botaram a família na rua. Demitiram a família. O próximo que a gente vai falar é o Bauarche, que também era segunda temporada e que ficava na Vila Mariana em São Paulo, certo? Esse daqui é um dos piores em questão de higiene. Eu acho que é o pior, na verdade. É um restaurante típico indiano e não tinha quase nada. E pô, tem um monte de tempero, um monte de coisa lá que precisa estar sempre sendo muito bem cuidado e tal. E eles não cuidavam de quase nada. O Jacão chegou a vomitar vendo o restaurante, vendo a cozinha, para falar a verdade. Então imagina, do lugar onde saía a comida, o Jacão viu e vomitou. Imagina como é que era o lugar, né? Não, mas imagina o Jacão. O Jacão já deve ter visto muita coisa numa cozinha, né? Vai, provavelmente. Ainda mais com esses programas aí, né? É. Aí o dono, ele tinha uma humildade, ele tinha um carisma e ele parecia ouvir o que o Jacão falava. Essa é a verdade. Quem assistiu está ligado nisso aí. Ele era o dono mais humilde, se pá. Que todos os outros falavam assim, ah, não sei se concordo não, Jacão, acho que eu sei fazer melhor a comida aqui. E aí o que aconteceu? Mudou tudo. Mudou a parte visual, mudou a parte da comida, certo? E eles colocaram agora duas pessoas só para trabalhar na faxina. Antes não tinha ninguém fazendo isso, agora tem duas pessoas só para ficar limpando o local. O local ficou muito melhor. Como teve um boom de vendas depois que passou na TV, eles conseguiram lucrar bastante. E eles fizeram algo que parecia impossível. Mesmo na pandemia, eles abriram uma segunda loja. Caramba, então se deram muito bem. Cara, eles expandiram, da hora, mano, da hora que alguém conseguiu, tá ligado? E o segundo ponto agora do restaurante é no Jardins em São Paulo. Cara, o Jardins também é um dos lugares mais caros que tem, um dos lugares mais embaçados. Você conseguir um ponto, então os caras estão voando alto, tá ligado? Inclusive, o dono Ajay disse o seguinte. Foi um período de muita alegria. As pessoas chegavam com muita positividade para provar as receitas e compreender mais sobre a culinária indiana. Fizemos tudo com boa vontade. E os clientes saíram bem, elogiando a comida, tirando fotos e postando. E por último, a gente vai falar do Sport Bar e Restaurante, que também é da segunda temporada. Que fica em Santo Amaro, lá também em São Paulo, né? E é um bar temático de esporte, como o nome já diz. E tinha vários defeitos. Dentre eles, não abrir no dia de jogo. Eles não abriam no dia de jogo? Não. Então como é que fazia lucro? Pra quê? Meu Deus. O cara tem um restaurante, fecha pra almoço. Só faltava isso, né? O cara não abria em dia de jogo. O Jacão viu isso, achava um absurdo, obviamente. E tinha um outro negócio. Ele deixava faltar o ingrediente pra na hora ter que sair pra comprar. Então o cara fala assim, quero uma vitamina de morango. Eu falava, beleza. Vou ali no mercado comprar o morango. Vou ali no mercado comprar o leite coletado. O cara ia no mercado, comprava as coisas, voltava pro restaurante, entregava e fazia. E aí o que acontecia? Ele ainda utilizava água da torneira, da pia, tá ligado? Pra poder fazer o suco. Meu Deus. Gente, essas águas de torneira, a gente sabe que se não passar por uma filtragem, só por Deus, que o governo tá tentando matar a gente pela água. Olha, eu vou te dizer que eu sempre fui criado com água da torneira, mas hoje em dia não tem como. Não, antigamente ainda dava, agora não tem como, cara. Tá ligado? Tem água que vem ou branca ou marrom. Tipo, as águas são muito sujas. E o cara fazia o suco dos clientes com água da torneira. Tanto é que quando a galera pedia e via fazendo, porque era ali que fazia o suco, era tipo na frente da galera, a pessoa pegava, enchia um copão, da água da torneira, botava o liquidificador lá pra fazer o suco, aí as pessoas ficavam, que ali é o meu suco? E tinha outra coisa ainda, o dono do estabelecimento chegava a ter azar direto. Então, né, era tudo virado a breca. Mas passou por aquele encanto mágico do Jacquin, e o bar, inclusive, chegou a mudar de nome. Mudou o nome pra antigo bar, teve uma nova temática, o local mudou de aparência. Inclusive, eles pararam de usar a água da torneira no suco. Ah, que bom. Pra ajudar a galera. Pô, mano, isso é sacanagem, mano. Agua de torneira e suco. Ah, não tomava água de torneira, Fabíola. Não, toma. Mas você vai no lugar e você paga, tipo, 10 real num suco, que é o que os caras cobram hoje em dia num restaurante, 8 real num suco. Não pode ser de torneira, filha da p... Ele continuou. Se deu muito bem. O cara tá vindo muito bem, muito, muito bem. Só que daí chegou a merda da pandemia. Deu tudo errado. Fechou. Fechou por mais de um mês. E, cara, provavelmente vai ser mais um dos que não vai conseguir, né, continuar com o próprio negócio aí por causa da pandemia. A gente lamenta muito. A gente queria que, na real, tivesse mais histórias de sucesso pra gente contar aqui. E a gente torce pra que esses caras que estão saindo agora das novas temporadas tenham mais sucesso. Provavelmente, enquanto a gente tá tendo aí a pandemia, isso não vai acontecer, né? É, o ruim é que esses restaurantes, que nem a gente falou aqui, é aqueles que a galera gosta realmente de ir, de ver o lugar, de sentir o ambiente, de sentir ali o serviço e tudo mais, tá ligado? E quando falta isso... Ainda mais que são tudo bar temático. Então, tipo, você ia no bar árabe, você via as mulheres dançando. Era um evento, tá ligado? Você ia no bar ali de comida nordestina, você podia comer... Às vezes a pessoa tá com saudade do Nordeste, onde morava, ou tá com saudade de um parente que sabe fazer comida nordestina, entendeu? Sempre é um evento. Por exemplo, aqui em Bonnay-Cambruz tinha um restaurante australiano chamado Didi. E esse restaurante eu ia com a minha namorada sempre no dia de promoção, onde era o mais barato de todos, que era 59... Tu pagasse 59, aí tu comia o quanto quiser. A gente ia, não comia o dia inteiro, ia lá. Aí era o nosso restaurante, tá ligado? E faliu na pandemia. É verdade. E ele tava há muito tempo aqui em Bonnay-Cambruz, né? Tava há muito tempo, era bem estabelecido. Então, força pra todo mundo que tá nesse momento difícil aí de pandemia. E eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você quer um 5 Absurdo Jacan. Pode crer? Tamo junto e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.